Muitas vezes não conseguimos entender o que estamos lendo na Bíblia, porque não sabemos o contexto geral em que aquela história se encaixa. Mas isso vai ser resolvido nesse vídeo. Hoje eu vou resumir todo o Velho Testamento e você vai ver como as peças vão se encaixar melhor. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu sou a Isabela e estou aqui para a gente aprender a Bíblia junto passo a passo. Hoje eu quero te convidar para passear pelo Velho Testamento. Vou fazer um resumão bem básico, mas que é muito importante para que você saiba o contexto das histórias quando você começar a ler. Assim você vai entender melhor para quem e quando aquele autor estava falando aquela coisa. Como hoje é só um resumão, eu vou passar bem superficialmente pelas histórias. Mas se você tiver dúvidas sobre alguma ou quiser que eu fale sobre alguma história específica, só colocar aqui nos comentários. Gente, basicamente o Antigo Testamento conta a história de como surgiu o mundo até o período 400 anos mais ou menos antes de Jesus nascer. À medida que eu vou falando aqui, eu vou colocar para vocês em qual livro está essa história que eu estou mencionando. Então já pega a sua Bíblia aí, abre no sumário e acompanha comigo. A primeira história é a criação do mundo. E a Bíblia começa assim. Gênesis 1, verso 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o primeiro dia. E assim segue o texto contando que Deus criou o mundo em seis dias. E em cada dia ele fez alguma coisa. No sétimo dia, Deus já havia concluído a sua obra. Então ele separou esse dia e descansou. Depois de um tempo, a Bíblia registra que as pessoas começaram a ficar muito, muito massa. O trem estava indo para um caminho que ia dar ruim. Tá entendendo? Então Deus decide mandar o dilúvio. E aí vem aquela história de Noé, da arca de Noé que você deve conhecer. Deus pede para Noé construir uma arca, chamar a galera, falar Galera, vamos entrar aqui nessa arca que senão vai dar ruim. Chamou os animais também que entraram lá. E aí aconteceu o dilúvio e basicamente resetou tudo. Vamos começar de novo esse negócio aqui. Depois que acabou o dilúvio, Noé e a galera saíram lá da arca, beleza? E começaram a povoar a terra de novo. A família foi crescendo, passando gerações e veio a história de um cara muito importante. Abraão. Que antes ele chamava Abraão, depois começou a ser chamado Abraão, mas é a mesma pessoa. E em Gênesis capítulo 12 fala o seguinte. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui Deus está chamando Abraão e fazendo uma promessa para ele, que ele seria pai de uma grande nação. Depois que Deus chamou ele para sair da terra que ele morava, ele foi para uma terra chamada Canaã. Guarda esse nome e essa promessa. Aqui é uma parte muito importante da Bíblia, que é onde a gente vê como que começou um povo que Deus escolheu para representá-lo aqui. Antes existia muito isso. Cada povo tinha um Deus ou seus deuses que o representavam. Então a gente percebe que Deus quis falar na linguagem que os seres humanos já entendiam. Ele queria se mostrar à humanidade através desse povo. Passa um tempo, acontecem algumas coisas na vida de Abraão e no capítulo 15 de Gênesis ele pergunta para Deus se ele realmente vai cumprir essa promessa. E Deus fala para ele confiar que a promessa será cumprida. E ele fala o seguinte também. Guarda muito bem esse texto que você vai entender muito melhor lá na frente. Gênesis capítulo 15 no verso 13 Então o Senhor lhe disse Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Na quarta geração os seus descendentes voltarão para cá. Além de reforçar a promessa, Deus ainda avisa para Abraão que em algum momento o povo que viesse dele se tornaria escravo por 400 anos. Mas depois eles voltariam para essa terra de Canaã. Então quando você vê falar alguma coisa sobre terra prometida e tal, é essa terra de Canaã aí. Nesse momento Abraão não tinha nenhum filho. É por isso que ele é chamado o pai da fé. Imagina Deus falar para você que você vai ser pai de uma grande nação, mas você não tem nenhum filho ainda. E depois disso aqui ainda demorou para Abraão ter um filho. Ele já era bem velhinho e sua esposa também. Mas Deus deu um filho a ele chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. E Jacó durante a sua história ali com Deus, teve o seu nome mudado para Israel. Então Jacó e Israel são a mesma pessoa. Jacó ou Israel, como preferir chamar, teve 12 filhos. Esses 12 filhos posteriormente se tornaram 12 tribos de Israel. Então toda vez que você vê falar povo de Israel, Deus de Israel, veio daí, da família de Abraão, Isaac e Jacó, que teve 12 filhos, se tornaram ali o povo de Israel, dividido em 12 tribos. Gênesis continua contando que José, um desses 12 filhos de Israel, teve uma grande treta com os irmãos. Eles o venderam como escravo e ele foi parar lá no Egito. Entre muitas reviravoltas, José de escravo se tornou governador do Egito. Acontece que nessa época estava tendo grande fome ali em volta do Egito e José era quem estava administrando os recursos. Muitos povos iam até o Egito em busca de comprar alimento. E é nesse momento que José salva a sua família, porque um desses povos era a família de seu pai, Israel, e os seus irmãos. Depois que há esse reencontro, José traz toda a família para morar no Egito. Esu começa contando que esse povo de Israel que veio para o Egito começou a se multiplicar muito. Mas José e a sua geração, os seus irmãos e o seu pai já haviam falecido. O faraó da época, então, resolveu escravizar o povo de Israel. E aí você lembra lá daquela profecia que Deus já havia falado para Abraão que eles seriam escravizados, né? E foi nesse contexto aí que surge Moisés, um personagem também muito conhecido. Foi por isso que Moisés abriu o Mar Vermelho, aquela parada toda, porque ele queria libertar o povo que estava no Egito para eles voltarem para Canaã. Como a promessa de Deus tinha sido feita a Abraão. A partir da fuga deles do Egito, até o momento em que eles entraram em Canaã, levou 40 anos. Nesse período aí, Êxodo Levítico, Números e Deuteronômio contam a história dessa peregrinação até que eles chegassem na Terra Prometida. Nesses livros, a gente também vê Deus passando para eles leis para que aquele povo pudesse ser estruturado realmente como uma nação. Aí, o livro de Josué, que foi quem liderou o povo depois que Moisés faleceu, conta como eles conquistaram a Terra Prometida finalmente. Depois em Juízes, a gente vê que quando a galera chegou lá em Canaã, Deus levantou alguns governantes que eram chamados juízes para ajudar ali a resolver as tretas, né? Só que aí, em volta deles, tinham outros povos que tinham reis. E o povo começou a olhar os outros povos e falar Ai, que inveja, eu queria um rei, Deus me dá um rei, ô Deus, me dá um rei, me dá um rei. E mesmo Deus falando, gente, vamos continuar aqui, galera. Tá do jeito que tá, entendeu? Eu sou o rei de vocês, tem um juiz aí. Não, gente, quer um rei, quer um rei, quer um rei. De tanto eles insistirem, Deus permitiu. E no livro de Samuel, que foi o último juiz, Deus o instrui a escolher um novo rei. Deus escolhe Saúl para ser o primeiro rei de Israel. Só que Saúl vacilou bastante como rei, fez umas cagadas aí, aí Deus pediu Samuel para ir lá e escolher Davi. Aquele Davi lá que lutou com golias, sabe? Depois de rei Davi, veio Salomão, e depois que Salomão faleceu, teve uma guerra civil, e o povo se dividiu em dois. Ficou assim, Israel no norte e Judá no sul. Tiraram dois reinos. Tudo tudo tá registrado em Samuel, Reis e Crônicas. O reino de Israel foi conquistado pela Síria em 721 a.C. Já o reino de Judá foi levado cativo e conquistado pela Babilônia em 586 a.C. E é o que tá registrado lá no final de Crônicas. Depois de 70 anos lá na Babilônia, eles voltam novamente pra Canaã. Essa volta deles é registrada em Esdras e Nemias, que conta como eles fizeram pra reconstruir as cidades, pra reestruturar o povo. Depois você vai ver aí no sumário, que começam os livros poéticos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Tem um estilo de escrita bem diferente. O foco deles não é tanto contar a história, mas tem poesias, tem provérbios, ensinamentos, conselhos práticos pra vida, e dá pra gente ver também como era o relacionamento deles com Deus. Depois vem os livros proféticos. Na Bíblia, um profeta é uma pessoa escolhida pra passar uma mensagem divina para as pessoas. Aqui, os livros proféticos registram as mensagens que Deus enviou pra o reino de Israel, pra o reino de Judá. Os profetas pregaram entre 750 a 450 antes de Cristo, aproximadamente. Então, o que acontece nos livros proféticos é ao mesmo tempo do que acontece nos livros históricos. Só que agora, na visão dos profetas. Finalizamos o Antigo Testamento. Depois disso, a gente tem um período de mais ou menos 400 anos até Jesus nascer. E eu quero ressaltar a importância de você saber esse contexto geral da Bíblia. Agora, quando você decidir, por exemplo, ler Reis, você vai lembrar. Ah, Reis, Reis que vieram depois dos Juízes, porque o povo quis um rei. Então, entendeu? Tá ligado? Quando você for ler o livro de Daniel, você já vai sacar na hora que Daniel estava na Babilônia? Ou seja, aconteceu depois que a Babilônia foi lá e catou o povo de Israel e levou pra lá e Daniel foi junto? Então, saber um contexto geral te ajuda muito a entender as histórias. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado. E te espero também no próximo vídeo. Então, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum. Então, é isso. Só não pode quebrar, né? Então, é isso. Tchau, povo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.